E vê tudo mudando Na batalha de após dia 5 a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima, Deus vê o meu esnoso O que acontece num mundão de maldade Mas num sonhador na santana cidade Fé no pobre louco, sou pecador Mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração